Salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai estar trazendo aí um deck do Coveiro 2.0, um deck atualizado com as novas cartas aí Troca de Alma. Esse deck aí tá muito bem feito, juntamente com o deck novo das Arpias lá do deck do Meta. Esse deck aí tá muito forte, eu acredito muito aí que se vocês conseguirem montar esse deck, vocês conseguem fácil chegar aí no Rei dos Jogos, pelo menos no Platina. Vale lembrar, galerinha, que esses decks aí a gente tá postando aqui no canal, são ideia de vocês. Se vocês ainda não fazem parte do nosso grupo no Facebook, adiciona o link do nosso grupo no Facebook que tá na descrição do vídeo. E não esquece aí de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Então deixa o like, vem fazer parte aqui se inscrevendo e compartilha aí esse vídeo, beleza? Então tamo junto e vamos pro vídeo. Vamos lá, galerinha! Vamos pro nosso PVP aqui jogar com o nosso deck do Coveiro 2.0. Esse mesmo que vocês tão vindo aí do ladinho. Vale lembrar que o nome de cada carta aí eu vou tá deixando na descrição do vídeo, caso vocês não consigam reconhecer aí pela foto. Esse deck aqui tá muito bom, vocês podem colocar uma Troca de Alma a mais, porém eu não tenho, eu só tenho duas, então por isso que eu deixei duas e dois Chefes do Coveiro, beleza? Mas esse deck aí tá sendo muito utilizado pela maioria dos plays, pra conseguir chegar no rei dos jogos, ele junto com a Zarpia. Se você aí quer algum tipo de deck aqui no canal, deixa aí no comentário, vai no nosso grupo do Face e fala lá o que vocês querem aí que eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Desde já, não esquece de deixar aquele like lindo e maravilhoso. E se ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aí, se inscreve e compartilha esse vídeo, valeu? Vamos pra cima deles! Eu vou explicar aqui direitinho, galerinha, quando vier as cartas, por que eu tô jogando ela e pra que cada uma delas serve, beleza? Olha, ele deve tá com um deck muito OP do lado de lá, isso vai dar muito trabalho pra gente lá. Nossa, será que ele vai chamar o Daedalus dele lá? Se ele chamar aí, a gente tá meio que frito, mas tudo bem. Vamos lá! Olha, eu não vou... Eu deveria até sair agora colocando tudo no campo, beleza? É o mais correto, mas eu vou primeiro posicionar você. Vou... Não sei se eu já coloco ela em modo de defesa. É, eu vou colocar ela em modo de defesa. Um lado bom, galerinha, é porque ele tá jogando com o Mako, então eu fico muito preocupado de ele colocar o Daedalus. Como ele colocou duas cartas lá em armadilha ou magia lá, a gente não sabe o que é, por isso que eu me dei o luxo aqui de colocar primeiro nossa Sacerdotisa, porque ela vai ficar com 1.900 de defesa. Então, se ele colocar o Daedalus dele agora, sem destruir o campo, a gente vai conseguir destruir ele aí com o nosso querido Oráculo do Coveiro. Mas a jogada sempre mais importante é você utilizar o Recrutador. Esse deck funciona muito com o Recrutador do Coveiro. Então, se você tiver sempre o Recrutador do Coveiro, coloca ele, porque quando ele é destruído, você pode pegar uma carta do Coveiro, escolher uma e colocar no campo, beleza? Vamos lá. Ele não atacou a gente, ele não vai atacar? Ele não atacou, isso aí não foi legal, não foi bom, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte agora. Agora, a gente tem duas jogadas para fazer. Temos duas jogadas. Duas jogadas. Uma, a gente já pode colocar o nosso Oráculo do Coveiro, destruir aquele card virado para baixo e atacar esse card, mas com certeza ele deve ter uma parede espelhada ou algo que faria destruir a gente. Então, eu não vou gastar o nosso Oráculo do Coveiro agora. Eu vou colocar o nosso Assaltante do Coveiro, beleza? Porque ele tem uma habilidade, que enquanto está aqui, a habilidade dele, que quando tem o Necro Valle no campo, ele quando ataca o inimigo, o inimigo vira em modo de defesa. Então, como a gente vai ter o Necro agora por causa da nossa Sacerdotisa, então vamos poder atacar ele agora ali e ele vai virar para o modo de defesa. Isso que é o bacana, beleza? Então, vamos ver se ele vai deixar primeiramente eu atacar ele. Se ele deixar eu atacar ele, massa. Mas eu não quis gastar o nosso Oráculo porque ele tem duas cartas lá e eu não sei o que é aquelas duas cartas, beleza? Então, vamos lá. Vamos atacar ele lá. Então, mesmo que ele tenha um aparelho espelhado lá, o monstro dele vai virar para o modo de defesa. Então, a gente não vai perder o nosso Assaltante. Então, vamos ver o que é que ele tem lá. Olha, ele não tem nada e não virou para o modo de defesa. Eu agora realmente não entendi. Não entendi. Não entendi, porque o Necro Valle está no campo. Olha, eu não entendi. Geralmente, ativa. Realmente, agora eu fiquei surpreso por não ter ativado. Deixa eu atacar aqui agora o monstro dele aqui. Vou ter que atacar. Realmente, eu fiquei muito surpreso por não ter ativado. Muito surpreso mesmo. Porque ela é considerada um Necro Valle quando ela está no campo. Então, eu ia dar no mesmo, aquela jogada ali. Mas, quando tem um Necro Valle no campo, quando o Necro Valle estiver no campo, com a face para cima, quando você declarar um ataque com esse card, você muda de posição. Espera aí que eu vou voltar a ler. Olha aqui. Você muda de posição de ataque um monstro no campo do seu adversário com a face para cima. Então, era para a gente mudar. Então, eu não sei bem o que foi que aconteceu. Mas, tudo bem. Agora, vamos invocar o nosso Oráculo aqui. Já está na hora. Vamos destruir ela. Beleza? E vamos utilizar o efeito dele. E o Oráculo, ele tem três efeitos. Para vocês utilizarem o efeito do Oráculo, basta você pular. Basta você colocar aqui não, ele vai utilizar o próximo efeito que seria destruir um monstro virado para baixo. Beleza? Então, a gente destruiu a carta dele lá. Isso foi bom, porque foi com efeito, não foi como um monstro. E ajudou a gente a iniquilar logo ele. Então, dificilmente agora ele vai conseguir sair dessa. Vamos ver se ele vai ter algo para sair dessa. Mas, eu acho bem difícil. Porque a gente tem outro Oráculo na mão e se ele colocar outro card virado para baixo, vamos novamente fazer o mesmo esquema. Beleza? Agora, só que ele colocou um card mágico lá. Realmente, eu não sei o que é. Mas, tudo bem. Eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Eu vou colocar um dos nossos recrutadores aqui. E vamos simplesmente atacar ele normalmente. Vamos lá. Olha, tem um controlador. Ele vai botar ou virar em modo de defesa. Não tem muito o que fazer de boinha. O controlador deu mais uma chance a ele aí. Olha, eu realmente estou até agora confuso porque não funcionou aquela passiva lá do nosso monstro, cara. geralmente sempre funciona. Não sei se eu apertei não aqui. Se eu apertei algo que foi muito rápido. Mas, até agora, eu estou confuso e chateado com isso. Olha, ele entregou a partida. Eu vou jogar mais uma partida aqui porque vocês me pediram aí falando que eu estava jogando apenas uma partida. Então, eu vou jogar duas partidas explicando a segunda. Mas, por favor, galerinha. Assista o vídeo até o final aí porque eu estou fazendo um vídeo só com uma partida porque vai subir nossa retenção por causa da live. Então, eu vou tentar fazer com duas partidas e vou ver aí se vocês conseguem assistir dois jogos. Se não, a gente vai retornar fazendo pelo menos uma partida só por vídeo, beleza? Então, vamos mais uma. Eu também quero testar e saber realmente porque foi, rapaz. Que aquele efeito não foi ativado. Me deixou cismado. Vamos para cima dele. Vamos lá. Esse deck está muito bom. Na verdade, um deck melhor que esse aqui, o que eu acho é o deck das arpias. Olha, pegamos mais um mako aí. Vamos ver como é que ele vai jogar. Vamos mais uma vez colocar a nossa sacera. Não vou colocar nada mais além disso porque eu não sei o que é que ele tem lá. Então, vou deixar só ela. Vamos ver aí. Olha que combo lindo a gente já tem na mão, né? A gente já tem aqui a troca de alma junto com o chefe do escoveiro. Esse aqui é o combo do 2.0. Nossa, que incrível, gente. Que show de bola. Que show de bola. Olha, não vai conseguir fazer nada. E agora ele vai sofrer um dano muito, muito bruto se ele não tiver nada do lado de lá. Ele colocou uma carta mágica. Beleza. Tranquilo. Olha isso. Agora eu queria muito pegar aquele card agora para a gente testar e ver realmente o que é que tinha acontecido. Vamos ver se a gente pega ele. Não, pegamos um oráculo. É. Eu vou... Olha, eu podia agora utilizar o nosso chefe do colveiro. Era o mais certo a fazer. Beleza? Era o mundo as coisas mais certas a fazer. Só que eu estou um pouco preocupado e ele consegui colocar o Daedalus dele no campo. Então, eu vou jogar de maneira diferente. Não vou colocar ele agora. Tem muito jogo. Então, eu vou jogar enfocando aqui o nosso oráculo. Beleza? Vou fazer uma forma diferente. Já vou prever o futuro aí dele. Vamos zerar o ataque dele aqui. Lógico, claro. É... Não. Vamos zerar o ataque. Isso. Vamos deixar nosso controlador aqui embaixo. Só para evitar caso ele coloque o nosso monstro em modo de defesa e venha depois com outro maré alta aí e acabe atacando a gente. Beleza? Vamos lá. Vamos atacar ele aqui. Isso. Então, só deixei o controlador aqui por via das dúvidas aí para segurar qualquer coisa. Mas ele ainda tem jogo. Ele ainda pode sumunar o Daedalus só em uma partida só em uma mão. Ele consegue fazer isso caso ele queira. Vamos lá. Olha. Tudo indica. Ele usou a Hiryuco. Olha. Está vendo como foi bom a gente ter colocado o nosso controlador? Porque se ele usa a Hiryuco eu ia falar a vocês que ali é uma parede espelhada. Como ele usou a Hiryuco, então pode ser que não seja uma parede espelhada. Mas não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Vamos lá. Olha. Não vai existir golpe. Já foi. Olha. Eu acho que ele possa entregar agora o jogo. Não sei se ele vai entregar. Ele entregando ou não a gente já completamente ganhou essa partida. Esse deck do Corveiro está um deck absurdamente forte. Se vocês aí conseguirem jogar com ele aprender a jogar com ele vocês vão se sair muito bem. Vamos utilizar aqui nossa troca de alma. Se você tem 3 dela eu até aconselho a vocês colocarem 3 dela aí no deck porque vai ficar bom. Como a gente só tem 1 só tem 2 a gente colocou 2 e 2 chefes do Corveiro. Mas se você tem 3 coloca 3 e 3 chefes do Corveiro que vocês vão se dar de bem. Bom. Já colocou aqui ainda vamos ativar o efeito do chefes do Corveiro. Vamos pegar nossa Sacer. Olha. Olha absurdamente aí o nosso combo como é forte. É um combo muito forte. E vamos finalizar ele agora. Na verdade a gente não pode atacar ele nesse turno porque quando você utiliza a troca de alma você não pode atacar no mesmo turno. Desculpa. Eu esqueci de avisar isso a vocês. Então quando utiliza a troca de alma não pode atacar no mesmo turno. Eu realmente esqueci aí. Vamos lá. Ele vai usar a passagem secreta para atacar direto a gente. Só que não vai mudar muita coisa. Acho que é questão de honra lá dele. Mas não vai tirar 4 mil de dano. Então vamos lá. Eu acho que ele só quis pelo menos tirar algum ponto de vida só. Não vai mudar nada. Não vai tirar 4. Dobrou o ataque mas não tira 4 de jeito nenhum. Vamos que vamos. Agora vamos atacar. Mesmo que ele tenha um Coríbal lá ele já foi para o Belelé. Vou atacar até com nossa sacerdotisa aqui. E aí se ele tiver um Coríbal ele deve ter. Está pensando lá em utilizar. Olha isso. Está vendo? Então agora se ele utilizar nenhum ele vai morrer para o outro. então ele perde. Então por isso que tem o Coríbal mas aí temos aqui o nosso Oráculo. Se eu utilizasse qualquer um dos dois para atacar depois nossa sacerdotisa não ia ter 1.700 de dano. A gente não ia finalizar agora. Então ele jogou bem mas infelizmente a gente jogou um pouquinho mais. Ele tinha um combo lá até bom. Não era nenhum da idade que ele estava jogando. Então se você está gostando do nosso conteúdo galerinha é muito importante deixar o seu like. E se ainda não é inscrito do canal clica no botãozinho aí embaixo. Se inscreve. Faz parte aí da nossa galerinha e não esquece de compartilhar nosso vídeo. Beleza? Mais uma vez valeu. Tamo junto e até o próximo vídeo.